Olha gente, vou mostrar pra vocês o artigo de casa. Olha esse aqui pra cordonapo de 25, como tá lindo. Olha esse aqui de 20, pra mel, né. Tem xícaras. Olha esse bolzinho de 20, como tá lindo. Esses detalhezinhos. Aí tem esses açucaretos de 17, ó. Como tá lindo. Olha esse daqui em rosé. De 22, tem assim de 10. Olha que lindo. Olha esse aqui de 20, como tá bonito. Olha gente, tem muita coisa linda aqui. Vou mostrar um pouco pra vocês. Olha esse aqui de 20, como tá lindo. De vidro. Olha essa abóbora aqui de 50, como tá lindo. Assim de 30. Olha esse de 50, como tá lindo. Olha esse de 38, dourando. Tem vários. Olha esse de 120, como tá lindo também. Olha esse aqui de 100, como tá lindo. Olha esse aqui de 200, tá lindo. E tem um joguinho assim de caça, ó, com 130. Um jogo de xícaras. Olha esses aqui de 25, ó como tá lindo. Essas aqui são de 100. Os xícaras são maiores. Tem esses aqui de 40. Olha, gente. Esse aqui é amarelo, que é lindo. Pra sobremesa, de 125. Essas seis peças. Olha o tílacinho de furta-cor. Olha como tá lindo. Tem um douradinho mais claro. Olha o tílacinho de coqueirinho. Aí tem esses kitzinhos assim de copo. Que tem várias cores. De copo não, de caça, né. Olha esse aqui de coqueirinho, como tá lindo. Esse aqui é de 150, gente, ó. Como tá lindo. As tacinhas. Olha esse. Esse aqui é de 180, ó. Que é dourado. Olha, gente. Esse aqui é lindo. De 70 reais. A abóbora, que eu mostrei pra vocês ali. Olha, gente. Esse de 18 peças, 350. Olha como ele é lindo. As tacinhas são lindas. Vem 18 peças. Lindo, lindo. Olha, gente. Esse aqui, ó. Tem dois litros. Três litros e cinco litros. A de dois litros, 140. A de cinco litros, 180. Olha como é lindo. Tem vários modelos de tamanho. Tem também boleira, gente, ó. Tem ela sem pé, tem ela com pé. Olha como tá linda essa daqui. Olha essa como tá linda. Olha, gente. Esse aqui de 18 como tá lindo. Olha esse kitinho de 40. Tá lindo também. Olha esse mini triturador. Tem assim, ó. De 75. Olha como tá lindo. Essa como tá linda, né, gente? É de quanto esse mini triturador? Esse é 15. 15, né? 15, 20 e 30. E 30. O maior é 30. Olha como é grandão ele. E 30 mil eletrônicos. É de quanto o eletrônico? Aqui, ó. 35, né? 35 reais. Passado. Olha, gente. Tem ele eletrônico de 35. Olha. Ele é na pilha ou carrega? Carregador. Carregador. Passado. Olha, gente. Não precisa ficar puxando a cordinha. Uma bomba, moça. Esse conjuntinho é de quanto? Esse é de 20. De 25 gramas. Ó, gente. E o gramas é de 25. Olha, tem garrafa de café enorme aqui. Tem bastante coisa, gente. Meu coração. Esse joguinho tá ali é de quanto? Esse aí é de 45. 45. Ó, tem pra bebedouro, né? Isso. É de 25. Bebedouro não, por garrafão de água. É. De 25. E tem ali também, né? Aqueles meninos. É, 70. A cuscoiseira é 200, tá? Pra botina original. Ó, tá linda. Essas garrafas de café tá de quanto? A grandona tá de 230 e a pequena tá de 200. 200. Ah, o pequeno dessa, né? E essa tá de 55. Certo. 55. Ó, gente. E esses copos? Que tá bem famosos, né? Tá de 60 agora. De 60. Copo térmico, né? Isso. Também tem uma parteia no meio, isso. Ó, de 15. Essas garrafas aqui pra água. Tem posto tempero também. Tá de quanto? Aí tá de 13. 13? Doce, doce, doce. É de 12. Doce, é a parteia no meio. Esse é sério. Ah, lá, né? Esses aqui, né? Pode ser 17. Certo. Tem taça. A taça é de quanto? Taça. É quanto é esse de chope? Essa aqui, na Barcelona. Tá linda. Vem seis, né? É. A de chope dá de 70 reais. Ah, gente. 70. Vem seis. Ó, pra chope. Tá linda? Tem vários copos. Tem mais já aqui, gente. Ó, gente. Tem esse joguinho. Aqui é de quanto? De 25. De 25. Tem cinco peças. Tem assim pra banheiro, ó. É de vidro, né? É. 40. 40, 40 e 40. 40 também é isso. O que foi do marco. Tá linda. Tem também alumínio, gente. Vou mostrar pra vocês. Essa é de 120. Ó, gente, o kit de 120. Vem cinco, né? Isso. Essa é onde tá aderente. 180, 180 e a outra 190. 190. Ó, gente. E tampa de vidro, né? E tampa de vidro. Não, gente. E tem esses aqui a 65 reais. Deixa eu mostrar. Essas penduradas, né? São 65. Ó, gente. E essas aqui? 120. 120. Aqui 25 as assadeiras. Certo. Vem três, né? Vem três. Essa quatro e meio, 45. 42 e meio. Essa também é 45. Essa sete e meio, 55. Essas garrafas. 35 térmica. É oito reais. 13, 15, 5. Aqui. Ralador. Ralador. Esse aqui é cinco e esse aqui é 15, de inox. Certo. A garrafinha é 15, de água. O chantimento, 12. Doze e a chaleira? A chaleira aqui é a pita. 38 a colorida, 35 a prata. Tá linda. O faqueiro, tramontina, inox. Ele custa 70. Esse com 30 peças, custa 65. Tramontina também, né? Tramontina. Escorredor, 10. Esse aqui é o escorredor, 10. Esse pra colocar pão, torrada, bolo, 3 reais. Esse pra tampar pão, é 8. Essas aqui, que são de cerâmica. Essa é 45, 60, 55, 60 e 66. Vende ela tanto o kit, como vende a unidade, né? Aqui eu tenho antiaderente de 38 por duas. E a espátula? Com a espátula. 40 reais por tampa de vredo. E a espátula. Ela com a espátula sozinha, 20. Os cabelos, 18, 13 e 18. Certo. As cuscozeiras, 18, 20, 22 e 25. Uhum. Vai aumentando o tamanho. Aqui as cafeteiras, 27. Certo. Aqui as espátulas de silicone e o pincelzinho, 15. 15. As assadeiras e as panelas que estão a recrutar Tramontina, elas custam 70. Tá linda. O kit de churrasco, 70. Aqui o kit também de faca, 40. O colorido também? 40 também. Esses são a 35. Esse é a 50 também de Tramontina. Aqui vem quatro copos, 15 reais. Vem dentro, né? Vem a jarra e os copos. Vem quatro copos. Hum, um copozinho. Isso. A vasilha também, que vem quatro, 15 reais. Ótimo, tem tudo um pouco. E aí, ó, o dia, ó, o dia, ó. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Amém.